De volta com o nosso Araçatuba S.A. Aqui na mesa, Caio Ferraz, o nosso Caíto e o Rogério Scher, um empreendedor na veia. E esse bloco pimenta, que o Caíto faz questão de falar que esse bloco é o meu bloco, né Caíto? Rodrigo do Fato Malagueta. Rogério, é o seguinte, vamos dar uma pimentada. Já passaram por essa mesa aqui algumas pessoas que entendem, assim, tanto quanto você, do assunto empreendedorismo, pessoas de peso. E todos eles, talvez você também venha a dizer isso, diz que o empreendedor, ele é moldado ao longo da vida. Eu, durante muito tempo, acreditei muito nisso. Até porque a pessoa que me fez o coaching um dia falou assim, olha, eu não acredito que a gente possa transformar em executivo um cara depois dos 30. Mas eu vou arriscar com você, Rodrigo. Verdade, o cara falou isso pra mim. E depois muita gente falou que líder, você se torna líder, você treina. Bom, aí eu tomei isso como uma crença. E ao tomar isso como uma crença, sem parar pra pensar, eu tentei formar vários outros líderes. E em casos eu tive sucesso. Em casos eu tive fracasso. E aí? Líder nasce ou líder se forma? Empreendedor é hereditário, é nato ou é possível se formar? Sim. Sabe que uma vez eu estava dando aula, já eram quase 10 horas da noite, um curso de empreendedorismo. Eu dou aula há 8 anos na pós-graduação lá em São Paulo, na cadeira... etapas para a criação de um novo negócio, num curso que se chama Empreendedorismo e Novos Negócios. Na FAP? Na GV. Na GV. E aí eram quase 10 horas da noite, uma pessoa levanta a mão e diz assim pra mim, ô Rogério, nós estamos aqui falando desse negócio de empreender e tal, deixa eu deixar claro pra você a minha opinião. Ou o cara nasceu com a vocação pra ser um forte líder, um grande empreendedor, ou ele não vai ser. Acabou. Isso é uma questão de vocação. Eram quase 10 horas, um curso de empreendedorismo, onde a boa parte deles paga pra fazer o curso e não é barato. Eu tive que ser muito educado na maneira de responder pra ele, mas disse, deixa eu só entender, são quase 10 horas da noite, você está pagando um curso de 18 noites de empreendedorismo acreditando que ou você tem uma herança genética que te permite ser empreendedor ou você vai ser um eterno frustrado nessa pretensão. Então você só me explica o que você está fazendo sentado aí neste curso de empreendedorismo. Tá sobrando muito dinheiro, né? Não pode ter sido pelos meus lindos olhos. Passear não foi, né? E isso é uma crença profundamente dolorosa. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo assim, não, eu não dou pra ser empreendedor não, Rogério. Por quê? Porque eu sou muito ponderado, eu sou muito conservador. Pera só um pouquinho. Quem foi que comparou o empreendedor a um suicídio em potencial? O empreendedor de êxito, ele é bem sucedido em boa parte porque ele passou a vida inteira mitigando o risco. Agora, o empreendedor ama o desafio, mas ele odeia risco. Então, pra quem é bem ponderado, conservador, não gosta de dar passo maior que a perna, claro que pode ser empreendedor. Ah, mas deixa eu te dizer uma coisa, Rogério. Eu sou muito reflexivo. Eu acho que tinha que ser mais pragmático. Aí o outro chega pra mim e diz assim, sabe, Rogério, eu sou muito pragmático, eu saio fazendo as coisas e devia refletir mais. Aí o outro chega pra mim e diz assim, ah, eu sou engenheiro, sou muito racional, eu gosto das ferramentas, dos métodos e tal, eu devia ser mais afetivo, pra engajar as pessoas. Aí chega o outro pra mim e diz assim, eu sou muito afetivo, eu precisava ser um pouco mais racional. As pessoas estão cravejadas de crença limitante. Então, qual é a beleza da história? É que, pô, a gente, graças a Deus, não faz nada sozinho. O afetivo precisa dos racionais, pragmáticos, reflexivos e vice-versa. E tem uma questão muito importante que é assim, olha, vamos ser práticos aqui. Se nós, como humanidade, tivermos mérito, um moza que senta na frente do piano aos quatro anos de idade, cinco, toca e compõe, com mérito, a gente vai ter um desse a cada 500 anos passando aqui pelo planeta Terra. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é, é possível aprender a tocar piano? É possível aprender a tocar muito bem piano? É esse o tema do empreendedorismo. Empreendedorismo é, em grande medida, algo possível de ser aprendido e graças a Deus que não sou eu quem digo isso. Existe um fosso de distância gigantesca entre o que a ciência do comportamento organizacional já sabe e o que as empresas praticam, sobretudo nas suas políticas de gente. Uma das questões é que empreender é algo profundamente comportamental. tudo o que é comportamental entra no campo das coisas que podem ser desenvolvidas. Então, quando você olha, por exemplo, o que as empresas falam, desculpa, o que a academia fala sobre o DNA do inovador, putz, gente, tem muita gente boa, os melhores cérebros, nas melhores escolas do mundo, estudando nos últimos anos, o DNA do empreendedor inovador. E sabe o que eles descobriram? Que existe sim um DNA específico do empreendedor, só que ele é comportamental. E esse DNA comportamental tem cinco características. Qual é a característica do empreendedor inovador? A primeira é, ele tem uma capacidade de combinar coisas diferentes. É a característica da chamada associação. Ele consegue pegar padrões diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes, possibilidades diferentes, tendências diferentes, e sincretizá-las, torná-las uma nova oportunidade, a partir de combinação e de associação. Segunda característica é a do questionamento. Chega para o Steve Jobs, quando ele está lançando o Macintosh, e vai convencer o Steve Jobs a aceitar o argumento do seu engenheiro do MIT de que computador tinha que ter uma ventoinha que faz muito barulho mesmo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não dá para ser diferente, Steve. Todo mundo sabe a forma educada com que o Steve Jobs tratou o pobre do engenheiro no meio de um evento quase público dentro da Apple. Então, e se a gente fizesse diferente? Mas por que não? Ou seja, não é cinco porquês. São cinco milhões de porquês. É um questionamento profundo e com fluência, buscando de forma inquieta novas possibilidades. A terceira característica é da observação. Existe um negócio dentro, que eu vi você falando ontem algo parecido, Rodrigo. Existe um negócio, Caíto, no empreendedor inovador, em seu DNA, que é um certo espírito de antropólogo. Ele gosta de ir a campo, de sair da cadeira, de usar as pernas, como o Rodrigo falou, de ir a campo, onde a coisa acontece, dentro e fora da organização, e observar compulsivamente as pessoas, os hábitos, os padrões, as dissonâncias, as ansiedades, as angústias, os gargalos. A quarta característica é experimentação. Ele não é um inventor, ele não é um professor pardal de laboratório, que fica lá, criando novas possibilidades, e não sai nunca de lá. Ele não vê a hora de pensar com as mãos, ele não vê a hora de tentar, põe uma versão aí experimental para rodar, vamos aprender fazendo, vamos fazer aprendendo. Então, esse espírito da experimentação, de vamos pôr logo uma experiência para a gente aprender com ela, está nesse DNA. E, por último, o networking. O empreendedor inovador é um colecionador de gente, é um colecionador de pessoas, mas ele adora colecionar uma fauna e uma flora profundamente diferente dele. Então, ele é amigo de um arquiteto, de um decorador de interiores, de um biólogo, de um botânico, etc. E o que ele faz toda vez que ele tem uma nova possibilidade à sua frente? Ele oferece a ideia para essa rede diversa, com múltiplos saberes, e eles devolvem a ele insights valiosos. Então, vamos combinar que a capacidade de associar, questionar, observar, experimentar e colecionar pessoas não depende de uma sequência genética específica. A gente pode desenvolver esses comportamentos. Mas depende de uma ativação. Você concorda? Esses elementos? O que eu digo é o seguinte, vínhamos conversando, né, Rodrigo? Quanto está difícil, de repente, você procura aí, né, líderes para serem executivos, né, tocarem de forma empreendedora negócios que você tem aí inente e planejados. Mas você sabe de uma coisa, conforme o Rogério foi falando. Uma ativação. Uma ativação. Boa essa ideia. Boa essa ideia. É aquele negócio de virar a chave mesmo, porque eu concordo contigo, né, esses elementos não dependem de DNA. No entanto, pô, às vezes o cara fica cego. Talvez o que falte seja aquela pergunta do quem é você, ou talvez a questão do propósito, do chamado. É boa provocação, Caíto. Conforme o Rogério foi falando, eu fui me vendo em diferentes fases da minha vida. Inclusive, assim, das cinco coisas colocadas, a primeira foi o que você falou, o professor Pardal, que estava lá dentro do laboratório. Pô, eu era um acadêmico. Quem me falou a primeira vez que eu era um empreendedor foi o Caíto. É mesmo? Em 2004, estava fazendo uma consultoria na Copel. Eu falei, Caíto está louco, eu quero ser professor universitário, eu quero ficar lá dentro do laboratório. está muito bom. Mas tinha uma coisa que me deixava louco. Eu publicava gratuitamente meus artigos científicos, dizendo, olha, usem essa ferramenta para construir, é mais barato, mais ecológico, é a faca guinço de se construir. E colocava isso, colocava essa teoria, que eu falava assim, não, não tem jeito, eu vou ter que sair daqui. Gente, vocês me dão licença, eu vou entrar no mercado de trabalho. porque senão isso não vai acontecer. Aí, tudo que eu tenho hoje, eu fui oferecer para os outros. E cheguei lá na Cirela, e eu me lembro do Paim, falando assim, eu gosto do seu jeito mineirinho de ser, Rodrigo. Ele falava mineirinho porque a nossa maior concorrente era a NRV, que estava fazendo o Brasil, construindo o Brasil, e a gente queria competir com ela na Living, na CBR. E eu falava assim, vamos fazer a versão 1.0. Quero fazer, vamos lá fazer a versão 1.0. E assim foi. E a última coisa que eu aprendi, que eu não dava valor, de verdade, sou sincero de falar, era o tal do network. Eu achava isso a maior bobagem. Perda de tempo. A perda de tempo. Fazer amizade, por isso eu faço na boteca, fazer amizade para o negócio. E aí eu fui descobrir. Quando você falou, que hoje eu vou lá no NJE, eu provoco, eu sou provocador, eu jogo as questões porque eu quero que alguém me responda maleducadamente alguma coisa. Porque com essa resposta é que eu vou começar a construir as minhas ideias. Então eu acho que, se você puder repetir isso daí, essas cinco... Associação, capacidade de combinar coisas diferentes, questionamento profundo, que é meio que o teu espírito pimenta, observação, o espírito de antropólogo, a experimentação, dar consequência prática às coisas, vamos errar logo para a gente começar a acertar o mais rápido possível. E o networking, colecionar pessoas com múltiplos saberes, com diversidade de conhecimentos e saberes. Então vamos encerrar esse bloco pimenta com essa aula. Nós vamos para o bloco tendência, aí tem muita coisa para se falar aí. Mas eu acho que fica aí, então guardar essas cinco características que você deve começar a cultivar dentro de você. E principalmente o networking, eu acho que aí pode... que pode ser a ativação que você está falando. Às vezes você olha um exemplo de uma pessoa, de um amigo, de um companheiro, alguém que você vê que é um ser humano igual a você, porque dá a impressão de que ser empreendedor é quase que ser o super-homem, né? E não é nada disso. Cria-se um estereótipo, né? Cria-se. Uma coisa que o Caíto falou da ativação, a organização pode criar o espaço para ativar. Ela pode despertar, né? Ela pode descobrir, tirar a coberta de cima, está lá dentro já. Mas você enxerga melhor se a organização cria um contexto para você descobrir, olhar isso em você. Legal. Isso é uma coisa que a gente pode aprofundar aí já no próximo bloco. Falando de tendência, até porque é uma nova era que está surgindo aí, né, Rogério? Com relação a essa questão empreendedora também nas organizações. Então, até lá.